Boa tarde, senhor presidente, companheiros, parcela da população, companheiros, fazendo o uso do pequeno expediente hoje, senhor presidente, e reforçando a fala do vereador companheiro Marquise, eu quero daqui conclamar as entidades sindicais representativas dos funcionários públicos demitidos ou afastados do período de 83 e 88, como também conclamar o Poder Executivo Municipal a retomarem as negociações no intuito de equalizarmos esse programa. Nosso mandato deu uma sugestão, mas não significa que aquilo é uma proposta fechada, Anel. Aquilo é uma proposta aberta. Aquilo é um norte. Aquilo é uma possibilidade. Mas as partes têm que se flexibilizar. É preciso que haja boa vontade pelo Executivo e boa vontade também por parte dos sindicatos. É preciso que se chegue ao meio termo. Nós não podemos ficar somente esticando a corda. Nós precisamos equalizar esse problema. Ali existe uma proposta real, concreta. É preciso de que sentem-se à mesa e se vejam, tecnicamente, no que se pode avançar, no que se pode modificar aquela proposta, o que se pode acrescer, o que se pode retirar, para que possamos avançar. Nós não podemos continuar, ai de eterno, com esse problema na nossa cidade. Eu gostaria, inclusive, de conclamar os companheiros vereadores a abordarem esse assunto, a tratarem esse assunto. Os seus reminentes, em visita aos sindicatos, em visita aos secretários, em visita ao governo. Nós temos que voltar esse assunto à baila. Nós temos que achar um caminho. E caminhos existem, vereador Gil. Caminhos existem. Mas quando as partes não querem, não se acha caminho. Mas quando as partes desejam, existem caminhos. Caminhos que não sejam traumáticos, como esse caminho que estão sendo tomados. Então, senhor presidente, que até mesmo essa mesa diretora, institucionalmente, possa voltar à baila esse assunto, a fim de que se possa aparecer uma luz no fundo do túnel. Porque a luz existe. Está faltando vontade de enxergar essa luz. Obrigado, senhor. Ok, vereador. Primeiro tempo regimental de três minutos, Augustão. Senhor presidente, mesa, parte da imprensa e sociedade presente. Uma boa tarde. Senhor presidente, desde a semana passada, foi dado início a um projeto chamado Ilhéus 500 anos, a cidade em debate. Ilhéus 500 anos, nós estamos olhando para frente, pensando nos próximos 15 anos, que nós vamos chegar aos 500 anos nessa cidade. E para esse debate, nós estamos trazendo diversas autoridades, estamos convocando a sociedade e também fazendo um comparativo em relação à máquina pública. Essa máquina pública, para a gente entender melhor como é que ela funciona, é só você comparar com uma locomotiva, onde você tem a máquina carregando todos os seus vagões. E cada vagão desse, ele representa um departamento. Ele representa um setor. Ou seja, um vagão, ele representa o legislativo. O outro vagão, ele representa o executivo. O outro vagão, senhor presidente, ele representa o judiciário. O outro vagão, ele está repleto das coisas que é do município. O próximo vagão, ele está repleto das coisas que é do governo federal. E aqui em nossa cidade, nós temos todos esses órgãos. Nós temos o executivo, nós temos o legislativo, o judiciário, o público e o privado. E se a gente abrir, senhor presidente, talvez agora, nesse primeiro momento, no pequeno expediente não dê, para a gente completar o raciocínio, mas eu vou dar continuidade no grande expediente, sobre o papel de cada um vagão desse aqui em nossa cidade. Muito obrigado. Ok, vereador. Pelo tempo regimental de três minutos, de Márcio André. Senhor presidente, parcela da comunidade aqui presente, de prensa. Senhor presidente, essa tarde, acredito que a pauta vai continuar trancada. Porque tem que ter treze vereadores no plenário para votar. E acredito que, pelo andar da carruagem, pelo horário já avançado, cinco horas já, e não tem treze vereador, acredito que essa sessão vai se encerrar logo após a ordem do dia. Mas, quero dizer à vossa excelência, que nós estamos votando aqui, vamos votar a respeito do conselho. Está trancando a pauta, vereador, uma crise. A respeito do conselho, para melhorar o conselho. Mas, esta semana, o presidente Bolsonaro, com o ministro, botou uma PEC para ser votada, acabando todos os conselhos. Não é o de transporte, todos os conselhos. E que eu acredito, e que eu acredito, que vai ser votada e tem que melhorar mesmo. Tem que melhorar. Eu acho que, às vezes, o conselho atrapalha. Atrapalha. E eu vou dizer aqui o meu voto. Eu voto a favor do veto. Eu votarei a favor do veto, continuando, para que continue o veto. Até porque, nós, vereadores desta casa, temos que pensar o seguinte. Temos que pensar na melhoria de nossa cidade. Um ponto. O governo, Mário Alexandre, que eu não faço parte e não tenho um cargo no governo Mário Alexandre, está melhorando graças ao governo do PT, ao governo de Rui, que está ajudando muito em Leos. E o governo Rui quer a reeleição de Mário. Rui quer a reeleição de Mário, tanto que ele não vai apoiar a candidata do PT. Ele é Mário. O governador apoia a reeleição de Mário. E isso eu ouvi o governador dizer. Então, acredito que o governador quer a reeleição de Mário. Então, hoje, presidente, se a gente aqui, não sou contra o vereador Macri, não sou contra ninguém, mas hoje, se a gente aqui vota contra um veto que veio do governo, você sabe que a imprensa tem a imprensa a favor e a imprensa a contra. Mas a imprensa não vai dizer que os vereadores do lado do prefeito querem votar para derrubar o veto, até porque o prefeito acatou. Não. Vão dizer que o vereador vai votar contra o veto porque estão contra o prefeito, para desprestigiar o prefeito, mostrar que o prefeito está fraco na cidade. E isso não é a realidade. Então, acho que os vereadores do lado do governo, que apoiam o governo, que são do partido ou do governo, devem votar a favor que continue o veto, a favor do veto do prefeito, não para derrubar o veto. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Pelo tempo fundamental de 13 minutos, não é basta. Boa tarde a todos. Saúdo a mesa na pessoa de César Porto, presidente. Boa tarde, vereadores. Parcela da comunidade. Imprensa presente. Eu quero pegar carona, carqueja, da sua fala e corroborar que as coisas têm que ser melhor alinhadas. Não se pode tratar um assunto tão importante sem a humanidade correta. Não se pode tratar um assunto tão importante com desdém. Isso se trata de família. Isso é salário. E salário é uma coisa que tem que estar no final do mês na conta, desde também que esteja trabalhando. Então, concordo plenamente que tem que haver um entendimento, que de solto do jeito que está, só nos envergonha, com certeza, e a todos nós. Bom, senhor presidente, a minha fala hoje à tarde é muito em função das reclamações que estão chegando para mim, exatamente do transporte coletivo. Eu queria só comentar, que foi o fato mais comentado, eu tive a visita de dois motoristas e eles estão preocupadíssimos, assustados, exatamente da última viagem para cada interior, da última, das duas últimas. Você fazer o traslado com o motorista cobra. Quer dizer, o motorista único, já houve situações do ônibus quebrar na última viagem e o pessoal só ser resgatado cinco da manhã. Então, você tem a parceria de um cobrador, você tem também os olhos vigia do cobrador. Então, você que está sozinho, a partir das nove, meia, dez horas, se deslocando ao nosso interior, que é extenso, você já está correndo um risco natural. Não estou aqui prevendo o que vai acontecer, colocando o que vai acontecer em uma situação, mas o que cabe a nós ajudar a prevenir, cabe a nós ajudar que isso não se dê espaço para acontecer. Então, eu acho que a gente tinha que realmente conseguir que nas últimas viagens para cada interior não se deslocasse, o motorista cobra, ou muda de ônibus, ou ele tem que ter um acompanhante, porque realmente é uma situação inusitada e que nós temos que poupar realmente nossos indivíduos que fazem um trabalho com muita valentia, com muita galhardia e sempre beneficiando a comunidade. Ok, galera. Tempo é de metal. Paulo, meio quilo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, parceiro da comunidade. Eu agradeço desde já. Estou aqui para parabenizar aquela comunidade lá do Rio de Janeiro, onde domingo foi realizada aquela festa de 485 anos, onde tem a segunda igreja mais velha do mundo, a igreja toda feita de pedra. E agradecer à Secretaria de Saúde, à Polícia Militar, ao prefeito Mara Alexandre, que contribuiu lá com o palanque, e às bandas, e a todos os órgãos que estavam ali presentes. A comunidade ficou muito feliz. ao meu mandato ali, mas está completando três anos, que eu sempre participo daquela comunidade, fazendo o que eu posso fazer, o que está no meu limite. O pessoal agradece muito, porque é onde eu tive voto. E onde eu tive voto, eu não vou deixar a comunidade precisando da minha colaboração, e eu não poder participar. Então o povo confia naquele político, que sempre está ali presente, ajudando a comunidade, que venha acontecer as coisas. Então o prefeito Mara Alexandre contribuiu um palanque com as bandas, e ali eu defendo uma feijoada muito grande para aquele povo, daquela comunidade, que merece muito mais do que uma feijoada, e merece muito e muito. Só tenho que agradecer a Deus, por estar ali presente, agradecendo ao dia a dia, e estar participando daquela comunidade, que confiou em mim, e sempre quando precisa, eu estou ali presente, ajudando aquela comunidade, e toda aquela comunidade, dando leões que eu tive em voto. Porque a voz do povo é a voz de Deus. A estrada, a máquina pravelou, mas nós temos um tempo chuvoso, e não fica 100%. Mas, fé em Deus, aquilo ainda vai melhorar muito, porque é um setor turístico, onde muita gente vai ali tirar foto daquela igreja, e onde tem os alambiques, de cachaça, e os escravos ali, que os escravos andam muito. Então, está ali, aquela região, que nós temos que olhar bastante, porque o povo é um povo sofrido, um povo que merece a presença, não só minha, como de toda a comunidade de Leões, para estar vendo o que aquela comunidade precisa, para que nós venhamos fazer um trabalho naquele cais ali daquela comunidade, e vários outros trabalhos, aonde tem aquele pio, aquela barragem que fizeram ali, que abastece uma boa parte de Leões, e onde o povo, a Embasa, tira aquela água dali, e o povo ali fica sofrendo. A semana que eu estava conversando com o morador dali, e falo, é, meu amigo, a Embasa fez essa barragem aí, manda água para a cidade toda, mas aqui nós não temos um golo de água da Embasa. A água é sem tratar, a água da Embasa não vai para ali, a Embasa recarga bilhões de dinheiro daquela área ali, e é uma área esquecida pela Embasa. Uma área que a Embasa desculpa daquela região, até a Piracema, que subia para reproduzir ali, a Embasa, depois que fez a barragem, o povo fica passando nessa cidade, porque os peixes não podem subir para reproduzir ali em cima. Ok, vereador. Beleza. Um parecido. Obrigado. No próximo 10 minutos eu falo mais. No grande expediente, a Vossa Excelência, se quiser dar continuidade no...